Galera, eu tô aqui antes de começar o vídeo, mano, que é com muita tristeza que eu falo pra vocês que o áudio do jogo ficou um pouco bugado, mas todos esses vídeos aqui foram feitos com muito carinho, o vídeo de hoje mais cedo e o vídeo de hoje de noite vai tá com um pequeno problema no áudio, então peço mil desculpas pra vocês, mas é só o áudio do jogo, o áudio dos procurados e o meu áudio tá funcionando normal. Mil desculpas novamente, mas os vídeos ficaram muito bons, bora pro vídeo. Yeah! Fala galera, vamos aí com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de teste extremo no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like aí, Marotex, pra fortalecer aí o canal, beleza? Manos, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui com o carro do Mike 021 Corvette, tá ligado? Não é o mesmo assim, real, real, mas assim, é idêntico, tá ligado? É idêntico, o motor também é quase a mesma coisa. E, mano, a gente vai fazer um teste extremo com ele. Como é que funciona o teste extremo, Mike? Eu vou pegar, tem 11 procurados aqui na sessão, tem muita gente, então são 11 carros pra gente fazer um teste extremo com ele. Pro vídeo ficar mais dinâmico, eu coloquei 6 aqui e 5 do outro lado, que a gente vai fazer o seguinte, a gente bate um racha com um descendo, depois a gente bate um racha com outro subindo, entendeu? E já volta aqui e já desce de novo pra gente fazer o vídeo um pouco mais rápido. Mano, quem tá comigo é a LFRT, Edu, Mito, Plaqueta, o Leonardo, Lucas BR, Pipoca Gamer, Popla Joca, Samuel, o França e o Gu. Mano, muito obrigado a vocês pra me ajudar a fazer esse vídeo, é um vídeo muito legal, eu gosto bastante, teste extremo, pesado. E, mano, pra começar essa brincadeira, vamos de Hellcat, vamos de Hellcat, Ala. Chega aí, vamos de Hellcat. Mano, eu tenho vários carros aqui, vocês vão ver os carros dos testes extremos no decorrer dos rachas, pra o vídeo ficar um pouco mais dinâmico. Tem um pessoal dando retorno aí, eu acho que é o Plaquete, Plaquete, muta pra mim, fazendo um favor, amigo. É nóis. Ó, mano, nós temos aqui um Hellcat, né, pesadão versus o Corvette. O que você acha que dá, Alan? Você acha que dá alguma coisa boa? Faz, parei. Eu entendi tudo, vamos lá então. São dois trações traseiras, né, mano? Um V8, eu acho que o Corvette é V10, ou é V8 também, eu tô viajando. Dois V8ão. Dois V8ão, ó. Belo carro saiu, bora. Oi? Tá dormindo, véi? Não, eu tava acordado, hein. Volta aí. É no belo carro, pô. Chega aí, chega aí, no belo carro, no belo carro, hein. Ô, não, eu vou na buzinada, vou na buzinada, vou na buzinada, vamos lá. Calma, vai no belo carro, pô, usada não dá não, eu tenho que mutar. Então, olha lá, ó. Vou sair de primeira. Primeiro, racha, galera. Vamos ver. Temos 11 carros, não sei se vai dar tempo de fazer no vídeo todo. Se não der, eu faço num parte... Um parte... Como é que fala? Dois. É, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Vamos lá. Caramba, véi. É, mano, o Hellcat perdeu na arrancada, né. Mas na velocidade final... Lembrando que os carros são todos originais, viu, rapaziada? Aqui é o grosso, o grosso mesmo. Ó, mano. 282 eu tô com o Corvette original. Eu tenho 6 da marcha. 290. 290? Eu tô chegando a 300 agora. 310. 310 também aqui. Eita, mano. Ó o bicho pesado. Ó o bicho pesando. Que isso? Passou. Vou catar um vaca aqui. Vou catar um vaca aqui. Mano, não sei o que aconteceu. Eu podia ter levado, mas não sei o que aconteceu. Juro pra você. Juro pra você. Eu não sei se eu perdi o acelerador todo. Eu tô precisando... Eu tô precisando... Eu tô precisando comer mais arroz e feijão. Parece que o meu acelerador tava na metade, pô. Eu tô achando que é a minha manete que tá indo pro saco, viu, Alan? Tô falando sério com você, velho. Porque, mano, teve uma hora ali que eu tava apertando no talo, velho. E não tá vindo, tá ligado? Mas tá. Hellcat... Hellcat ganhou por pouco mais de final. A arrancada deu Corvette, né? Vamos lá. Pra começar o rolê do lado de cá. Do lado de cá temos, ó... GTR, Camaro, Audi R8, Galardo, BMW 8. Vem cá, I8. Vem cá, I8. Vem cá. Vamos conversar nós dois. Vou começar com o I8 aqui. I8 é 4x4, né, mano? Tem uma arrancada surreal. Vamos ver se ela aguenta de final? Vamos na buzina, viu? Porque o belo carro demora muito. Parei aí. Pra mim, você não tá pareado, não. Vem... É... Tá bom. Vamos lá. Buzina, ó. E a buzina é ridícula. Buzina é essa. Ué, velho. A BMW 8, o Z4x4, ela tomou bem, velho. Que isso, I8? Tomou mesmo. Hã? Tomou mesmo. 2124, hein? 2124, velho. 2124, velho. Nossa, mano. Eu não sabia que a BMW 8 tomava tanta benga assim, mano. Juro pra tu. 250, velho. Eu tô 288, velho. Nossa, tá bom. Ó, 290. Mano, subindo, dependendo do carro, vai ter trabalho. Tá ligado? Pelo que eu percebi, BMW 8 também não dá conta. Ó. Não dá conta não. O Hellcat deu conta, né? Porque o... Faz um cafezinho aí, porque eu tô 280. Meu Deus do céu. Vou nem... Vou nem esperar você chegar aqui, não. Vou nem esperar você chegar aqui, não. Já vou fazer outro aqui, ó. Deixa eu lá. Vamos, ó. Mano, caramba. Já tá quanto aí? Nem sei quanto é que tá. Cadê os carros que estavam aqui? Ah, tô vendo o Mustang GT. Chega aí, Mustangão. Chega aí, Mustang. O que que tu acha, Léo? O que que tu acha, Léo? O que vai dar aqui? Dois tração traseira. Esse é o Mustang GT. É capaz de dar parede. É o GT. É o GT, né? Ah, esse aí é o que tem no BR, né? Esse é o BR, 5.0. Ah, moleque. Vamos lá, então. Mano, você tem uma buzina mais decente aí, Leonardo? Buzina pra nós aí. Tem. Vai, três buzinas. Eu não vi você buzinando, não? Tá surdo. Tô surdo, tô surdo, pô. Por isso que eu perguntei. Tô ouvindo, viu? Ó, vai. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Não, uh-uh. É, mas eu vi um belo carro mesmo. Ah, vai aqui, ó. Vai, vai embora, então. Ah, vai embora, mano. Mano, vai embora. Vamos lá. Nossa, esse vai embora demora demais ir embora. Põe dois só na próxima. Uma vez de três. É. Ó. A arrancada do GT foi boa, mano. Arrancada do GT foi boa. Ó, pra você ver. Parece que meu acelerômetro aqui da manete tá dando problema, velho. Porque ele tem base aqui, velho. Não, tô falando sério. Tem uma hora que tá funcionando. Tem outra que tá meio macaiado. Ô, tô precisando de alguém pra doar o manete pra mim, viu? Se você quiser doar, vai no meu Instagram. Entendeu? É, mano. O GT não dá conta, não. Mustangão GT. Você que tem um Mustang GT e acha que dá bem no Corvette? Não dá, viu? Não vai tomar pra dentro, irmão. Sem vaselina. Corvette é muito violento. Hã? Corvette é muito violento. É muito violento. Mano, você que tem um Corvette... Você que tem um Mustang aqui no BR, tá ligado? E acha que você dá pau no Corvette? Não dá, irmão. Não dá. Que você vai ficar falando. Você pode até dar pau num Camaro. Mas num Corvette você não dá, não. Tu deu quanto de final que não... Nem vi, mano. Eu decifincado. Só vi só você ficando com 4. Eu dei 315, Gui. 315? Nossa. Você andou bem, velho. Pra final, de final, você deu bem. O meu deve dar isso aí também. É, só que ele demora muito pra desenvolver. Pra desenvolver. GTR. Vem cá, GTR. Vem cá. Vamos sentir o rolê do GTR aqui. Vamos lá. Vamos ver se... É, mano. Aqui a benga já é diferenciada, tá ligado? Ali é V6 biturbo 4x4. Vamos lá. Vai lá, Pipoca. Eu vou mandar dois aqui, ó. Só dois, tá? Ó. Beleza. Pagar um já era. Mano, sei não, hein. Eu acho que vai dar ruim isso aqui. Vai, Beluca. Some, miséria. Nossa, arrancada do bicho. Eu quero ver se eu busco. Se eu buscar, tá bom. Ih! Só arrancou, Zé. Tá de sacanagem. Credo. Credo. Foi Lin Rabiola, irmão. Puxou ali. Eu mandei. Nossa senhora. Passei Lin Rabiola, você vai puxar. E tá aí no outro GTR de brinde pra você aí. Olha lá. Mas o outro lá é emocionado. É emocionado. Emocionado. Olha, mano. Mas o GTR não tá longe, não. Hã? Tá perto. Tá botando, hein. Uai, você tá 4x4 na subida. Eu tô trazendo traseira. Olha, véi. Olha. Olha, que lindo. Que racha maravilhoso. Vai não. Vai não. Vai não. Vai passar não. 304, mano. Ai, caramba. Tem que ser piloto. Passou, Zé. Passou. É, galera. Não foi piloto, não. É o GTR leva. GTR demora a desenvolver, tá ligado? Mas na hora que desenvolve. É uma briga boa, mano. Tem hora que você vai ganhar se você tiver de GTR contra um Corvette aí na vida real? Tem hora que sim. Mas tem hora que você vai tomar briga. Depende da reta, tá ligado? Sobrou só a Panameira aqui ou é a impressão minha? Opa. Ah, o F-Type. Vem cá, F-Type. Porque a Panameira eu tô correndo dela. A Panameira eu tô correndo, gente. Pra quem não sabe, gente, a Panameira tem um satanás no corpo. Tô falando sério com vocês. Tô falando sério. Vocês acham que o Corvette... Mano, teve um vídeo que o Educoff intimou o Mike 021. Aí no autódromo, botar o Corvette versus o Panameira. Ele não foi. Não sei se ele não foi. Porque, sei lá, ele tava fazendo alguma coisa e ele não foi. Não sei, Zé. Não sei. Entendeu? Mas, mano, vamos ver esse teste aqui hoje. Então deixa teu like. Vamos lá. Lucão, é aquilo, hein? Dois belos carros. Saiu um, tu vai pra Vale, hein? Ah, ixi. Veio um ok ali. Não, pagou os dois belos carros ali. Depois do... Antes do ok, acabou. Aí, bora. Oh, meu Deus do céu. Saiu errado. Vem cá. Vem cá, Luc. Você tá comendo o meu arroz e feijão? Tá entendido aí? Do pé do acelerador, certinho? Entendi. Então vamos lá. Olha lá. Vai embora. O Joka já botou um vai embora ali, ó. Ai, três vai embora. Essa aqui... Esse vai embora demora mais do... Aê, pô. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Qualquer vez isso é essa Coca-Cola toda mesmo. Ah, moleque. Não, o F-Type também. Se o Whindersson Nunes pegasse o Corvette no meio da rua aí, eu acho que ele ia pra... Vá lá! Ou não, né? Daqui a pouco ele pega um final ali e ninguém sabe o que que acontece. Ih, bateu, Lucas. Ih, o Lucas emocionou, gente. Você bateu, Lucas? Ah, que sacanagem, velho. É, galera. Vocês estão vendo que... O F-Type é poucas ideias. Poucas ideias. Quantos quilômetros você está pegando aí? Só pra gente, galera, saber. 380. 380? Quanto você... Fala mais, Alto. Eu estou te escutando, não. 280. 280. É, o F-Type não dá conta do Corvette, não, velho. Vamos lá. Tomei benga aqui pro GTR, né? Vamos de galardo. Chega aí, plaqueta. Tem um tempão que você não faz um racha mais eu, velho. É, lasqueira. Vamos embora. Mano, tem muito galardo no Brasil. Tem gente que acha que não. Só que em Minas Gerais eu acho que eu já andei uns 4. Um era super troféu, o outro era super leggeira, o outro era performante. Mas, é tipo assim, é os carros, não tem jeito, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Dois belos carros, hein, plaqueta. Dois belos carros. Pagou. Vamos embora. Lembrando, mano, lagalardo 4x4, né? Pesado. Brinco. Eita. Tomei pra brincar. Eu acho que agora a benga fica séria. Ah, não. Fica não. Fica não. Fica não. 4x4, V10. V10, né? Aí, eu tô o V8. Tá aqui. Fica aqui. Ó o V8. Ó o V8 aqui, plaqueta. Sai no vaca aí, moço. Aí, seu moço. Aí, eu não tô no vaca não. Tô no vaca não. Tô no vaca não. Aí, ó. Passei sem vaca, ó. Eu não vou nem botar. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu vou botar aqui a cesta não. Você tá desenvolvendo ainda, plaqueta? Tô. Detalhe de sacanagem. 290 e 5. 7. 300. Que isso? E 5. 6. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, mano. Deu quem? Deu quem nessa? Na live. Deu eu? Na live. Deu você, não. Eu tava aqui de câmera. Nós tava ponta, na ponta você freou. Eu freiei depois da placa, pô. Da placa. Ó, galera. Deixa nos comentários aí, mas eu vou falar com você. Quase que eu morri aqui agora. Agora eu vou falar pra você, Maicon. Se você tomou daqui, você vai tomar da R8 também. Porque é o mesmo carro, só muda a casca. Porque vocês sabem, né? Que é a mesma coisa. Motor, plataforma, é tudo igual. Sério? É tudo igual. Deixa eu acabar com essa vida aqui. Vamos lá. Vamos, Maquilari. Vamos, Maquilari. Meu Deus do céu, mano. Caramba. São os carros, velho, que dá pra sentir os dramas. Vamos lá, Joca. Tá preparado? Sempre. Ah, você mandou. Eu mandei. Meu Deus do céu. Na hora que acabar um meu, um seu, nós vai. Um meu, um seu. Ah, moleque. Saímos juntos, hein? Que é isso, Maquilari que a pirou dessa? Qual que é essa Maquilari aí? 650S. É, eu acho. Centração traseira também, né? 4x4, não? Rapaz, mas... É. A relação de marcha da Maquilari é bem esquisita, galera. Eu acho que Maquilari aí também é um corretão, não dá conta, não. Ou tô buscando, tô buscando, tô buscando. Ou não, tô buscando, não. 310. Que é isso? 310 agora. O que o Paquinha tá falando aí? 300... É um textão que ele botou ali. 333. Quanto você tá aí, Joka? 332. É, mano. 34. A benga da rola a Maquilari. Só que é pra incomodar os caras no online, pô. É. Aqui não tem jeito, não. Aqui não tem jeito, não, viu? Maquilari é que a benga foi certinha. O Vale FRT saiu fora. Não sei o que aconteceu, não. Caiu de paraquedas aí. Ó. Vem cá, vão... Vão... Camaro já foi, né? Ou não? Não. Camaro não. Então chega aí, Camaro. Eu acho que o Camaro toma benga. Tenho quase certeza. Eu acho que não. Você acha que não? Qual que... Qual Camaro é esse aí? É o Z21. Vamos lá, ZL1. Vamos lá. Z22. Z22. Bora. Z22. Vamos lá. 1. Não, 1. 1. O belo carro ali sumi, não vai. Bora. Meu Deus do céu, Berg. É, eu fui mais esperto. Vamos, Mito. Mito. Não tá aí, não, Mito. Tá remando, tá remando, tá remando. Tá remando, tá remando? É, mano. Bota a espada. A gente já sabia, né? Que o Camaro... O Camaro é a versão mais barata do Corvette, vamos dizer assim. Concordam comigo? Não, vocês concordam que o Camaro é a versão mais barata do Corvette? Mas é verdade. Hã? Mas é verdade. É verdade. É a versão mais barata do Corvette. O cara que não tem condição financeira de comprar um Corvette, ele compra um Camaro. Apesar que quem compra um Camaro, eu acho que ele compra um Corvette. Ou não sei. Né? O que o que? O Camaro... O Camaro é o que? Uns cento e poucos mil? Cento e cinquenta mil? O... O novo tá quase trezentos. Quase trezentos mil. O Corvette tá quatrocentos e pouco. Não tá não. Tá um meio milhão. O Corvette novo tá seiscentos e sete... Sério? Sério? Seiscentos e poucos, véi? É. Ô, louco. Não. Sou mais compor um GTR, então. Também vale a pena. O GTR novo é setecentos e cinquenta. Não, pô. Tem GTR de seiscentos e pouco aí. Eu já... O vermelho que tá no meu Instagram tava por seiscentos e trinta e oito mil, véi. Seiscentos e trinta e oito. Lindo. Lindo. Vamos lá, Samuel. Tá preparado, Samuel? Ih, o Gu já botou o belo carro ali. Tu tá pra vala, hein? Samuel. Quatro, cinco, oito. Versus Corvette. Mano, quatro, cinco, oito é uma puta de um carro também, né? Foi. Vamos ver. Aqui eu acho que vai valer final. Porque a relação é... Não. A relação não é. Eu ia falar que era igual, tá ligado? Mas não é igual, não. Vai, amado Jesus, que velocidade é essa, Berg? Haja coração. E o bicho tá vindo, moleque. Sai! Sai do meu barco, hein? Olha, véi. É, mano. Na fase cinco, oito, deixa o cobertão falando. Não tem muito o que fazer, não, doido. Olha. Meu dedo do céu, véi. Olha isso, véi. Eu juro pra você que eu não sabia disso aqui, não. Vocês achavam, vocês sabiam que o Kai458 ia dar isso tudo aqui? Claro. A 458 original pega 340, 350. Tá maluco? Eu vou comprar a 458 pra mim. Quando eu for rico, milionário, tiver um canal de 50 milhões de inscritos. Ah, não, né? Tem gente aí que... Ó, o Edu já tem parado aqui pra eu tomar a benga de graça, olha. Ô, Edu. Vale nada você, hein, mano. Pô, não deu nem uma moral, véi. Vai tomar a benga igual tomou da galhardo. Da galhardo? Pior, né, baguinho? Pior, né, baguinho? Não tem nem muito o que fazer, mano. Vambora. Jesus, toma conta. Vou buscar, ó. Eu vou buscar essa terceira marcha do Corvette. Aquele é esquisito, hein. É, passei a quarta já e até agora eu não busquei. Meu Deus do céu. A benga aqui é garantida, viu, nego? Jesus. Chega aí, Edu. Vamos trocar ideia nós dois aí, mano. Tem um joguinho novo pra te dar aqui, ó. É, ué. Vai, Edu. Aceita, aceita, né. Todo dia tu vai tomar jogo. É, não chega aí, pô. Tô tomando um joguinho da hora aqui, pô. Vamos jogar algo hoje nós dois na live? Pera aí pra eu pegar seu contato. Mudinha é foda, né, velho? Não fala comigo de jeito nenhum. Ei, Zé. Chega aí, Zé, pô. Trocou a ideia, mano. Porra. Sacanagem. O teu carro mecânico aqui fica assim, velho. Zé, pra você, ó. Aí ele falou no jogo carro mecânico. Vai tomar pra dentro. É, mano. A venga contra o R8 é sacudida, tá? É sacudida. Lembrando que esse aí... Ô, ô, mudinho. Desmuta aí só pra você falar. Qual que é o modelo desse R8 aí? Bubou. Tá. Vamos lá de Panamera. Vamos lá de Panamera. Eu não sei qual que é o modelo, não. É o V10 Plus, aquilo ali? Opa, aqui. Eu acho que é o V10 Plus, né? Gente, vocês estão me escutando aí? Ou sou eu que sumi? E eu tô achando que eu caí aqui do Discord. Mas tá valendo. Vamos lá. Ó. Vai embora. Acabou vai embora aí. Eita, ele saiu atrasado. Ele saiu atrasado. Não vou dar mole não, velho. Porque é Panamera. Uai! O que foi isso aqui que aconteceu? Eu caí do Discord, mano. Uai, velho. Uai, velho. O Panamera não deu conta de arrancar? Uma impressão minha. Eu achava que a Panamera dava conta do Corvette, hein? Ih! Essa aqui eu não entendi, não. Ô, velho. Eu tô... Eu caí do Discord. Vocês não estão entendendo. O povo parou de falar comigo. Mano, mas a Benga foi grande. Mas, mano, lembrando, pensando bem. O Corvette, ele tem mais final pelo fato de não sei, mano. Caramba. Será que o Corvette dá conta da Panamera, mano? Eu juro pra você que esse aqui é um racha que eu tava mais esperançoso. Não, não tem baixo, não. Eu acho que eu vou botar o Corvette comigo aqui. Eu juro pra você. Vou botar o Corvette comigo aqui. Mano, perdi pro Corvette. Eu perdi pro Corvette. Ó, pro Corvette não. Eu perdi pro... Mano, chega aí, chega aí. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu tô conectando o Discord aqui. Eu vou ver o que aconteceu. Pera aí. Sim. Aí, voltei, voltei. Graças a Deus. Ué, o que aconteceu? Ué, o Discord caiu. Ih, ficou. Caiu. Aí, voltei. Pera aí, vamos lá. Galera, aquela Benga ali da Panamera, eu não entendi. Vamos voltar comigo, Panamera, já que não tem mais ninguém? Já que eu tomei Benga. Eu quero voltar com a Panamera pra entender o que aconteceu. Porque eu achava que a Panamera dava conta do Corvette. O que vocês achavam? Hã? Ah, eu não sei. É um cara muito mais pesado. É, ó. Acabar os Leonardo aí, bora. Eita, pera aí, pera aí. Gata é a ré. Gata é a ré. Pera aí. Mano. Não, eu tô aqui, mano. Pera aí que o filho da mãe é emocionado. Ô, emocionado. Me ajuda aí, emocionado. Nossa. Ó, o Joca botou três aí, ó. Acabar os três aí, Gu. A gente vai. Eu não entendi, mano. Mano, eu jurava pra você que a Panamera dava conta. A Panamera dava conta de huracã. Manda o Vá Embora aí, mito. Aí. Eita. Acelera esse trem direito aí. Não perde marcha, não. Que velocidade você chegou? Trezentos e... Trezentos e vinte? Ué, mano. O final é? É, gente. É porque, tá? Aquela vez lá que o Educoff convidou o Mike 021 pra benga da Panamera e eu falar um bagulho pra você. A Panamera não dá conta. Não dá conta. Tem que lembrar que a Panamera da Educoff tá mexida. Tá mexida, mas mesmo assim não dá conta. Não dá conta, velho. Olha aqui. Seiscentos e quanto que tem? Eu acho que é setecentos. Se vocês quiserem, se a galera quiser, eu acho que esse aqui foi o racha mais polêmico de todos aqui. Se vocês quiserem, eu posso colocar a Panamera do mesmo jeito que tá lá, com o mesmo tanto de camalagem, o remapzinho que foi feito nela, certo? Contra o Corvette do jeito que tá aqui pra vocês verem. Eu faço um vídeo só desse racha pra vocês. Aqui já acabou também, né? Não tem mais ninguém? Acabou, né? Acabou todo mundo. Acabou todo mundo. Já fez todo mundo. Rapaziada, então é isso, velho. O racha do teste extremo foi esse. Tirem suas conclusões, comentem aqui embaixo, beleza? E deixem aí pra gente saber o que vocês querem. Eu acho que essa Panamera aqui merece um vídeo exclusivo com ela remapeada do jeito que o Corvette tá e o Corvette do Mike 021. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, beleza? Eu vou ficando nessa, mano. Muito obrigado por apoiar o teste extremo. Deixem o like. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tem vários testes extremos aí no canal. Dá uma olhada. Um deles vão estar aqui no izinho. Tamo junto. É nóis. Valeu. E foi! E foi!